A pescada misturada com o pescadinha. A pescada misturada com o pescadinha. Tá, o pescadinho está vindo, daqui uns 20 minutos eu estou em casa. 20 minutos. Não, não, daqui aqui. Meus amigos, tudo bem com vocês, galera? Galera, agora vai sair a segunda parte do vídeo aí. O vídeo tinha ficado muito grande, pessoal. Com mais de horas de vídeo aí, fica grande demais. Para que tenha aquela internet aí, meia frágil, que aí fica complicado, né? Para estar assistindo um vídeo desse tamanho. Trava demais. Aí eu optei por fazer em duas etapas, galera. Eu vou mandar um abraço aí para o casal aí, Juliano e Charline aí do canal Aventura Total Extrema. E vai que vai ter ver, pessoal. Estão sempre conosco aí nos comentários aí, sempre curtindo nosso conteúdo. E comentando bastante. Muito obrigado aí a vocês aí que vêm acompanhando. Aí, galera, aqui eu estou no porto aqui, o porto da areia. Eu já vou mostrar as nossas embarcações aqui para vocês. Um abraço aí também para Marcos Rutz, a edição Luís do Maranhão. O parceiro Arlindo, Arlindo aqui de Rosário. Aqui da nossa cidade aqui, Rosário Maranhão. E é isso aí, galera. Compartilhe nosso trabalho aí, galera. Senta o dedo no like aí. É importante que você deixe aquele like. O YouTube recomenda nosso trabalho para outras pessoas. Se você gostar aí, já vai chegando, dando aquele like. Se inscreva. Compartilhe aí com os amigos aí, com a família. Beleza? E é isso aí. Tem bastante peixe aí. A pescaria foi muito abençoada. Top demais, galera. Vou estar mostrando para vocês aqui. Esse aqui é o casquinho aqui. A gente puxou ele aqui para dar uma geral. Você já deve ter visto ela nos vídeos aí. Essa aqui é a Jamaica que a gente chama. Troca essa tábua aí que já foi arrancada. E olha como ela passa uns dias aí no seco, galera. Ela abre todinho. Essa aqui é a estopa aí que a gente chama, a costura. Aí vai ser trocado esse aqui. Essa tábua aí. Esse outro pedaço aqui, ó. Está frágil já. Provavelmente esse aqui também vai sair. Está mesmo precisando de uma geral, galera. É boa que é levinha. É boa demais de botar rede. Pescar de linha de mão. Aí ali alta. Fil no olho. Azul. Tem um motorzinho no centro lá, galera. Eu já desci lá para eu estar mostrando para vocês. E aí as embarcações da galera aí. Venta bastante, galera. Que dá bom demais passar o dia por aqui. Às vezes em casa aí está calor demais. Vamos lá. Descer aqui sem pegar uma queda na lama. Está botando uma aguazinha também, pessoal. Está no ponto de puxar para dar uma geral. Aí. Aqui. A gente já deixou uma lenhazinha aqui. Qualquer coisa aí na hora do... Está lá embaixo lá. A gente fazia uma panela lá. E é isso aí, Tom. Assista o vídeo aí até o final aí. Vai estar de vento aí. Assista o vídeo até o final e deixa aquela joinha, beleza? Vamos ter uma balsa lá. Fazer as manutenções da balsa lá. Ela já é a ponte lá. Que é... Trevessa ali para morros, achichar, barreirinha. Para vários lugares aqui do outro lado, galera. E é isso aí, Tom. Bora para o vídeo. E aí. E aí. A salgada com dor de sal. Chegou, campeão! A gente está lá. E aí, galera. Para pouco aqui está dando nada. Vento, marinhozinha. Meu amigo pastorzinho está segurando o fundo da canoa. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Vamos para o lado aí, para o lado. Vamos para o lado. É isso aí, senhor. Violão, violão no falha, galera. Seca. Seca grau o mundo. Seca grau o dia de quente, porque ela quer ficar. Muito vento, galera. Vento aqui, marinhozinha está fazendo o que quer com a canoa. Seca grau o dia. Seca grau. Seca grau o dia. Entra, entra, calma, entra Quer jogar o pescador na água, galera? Eita, mas desse bandeira aí, galera Bandeira bonita Bandeira é um grau uro esse aí Olha o leto que eu trouxe de casa Leto de botar água Piranga bonito Pedra e ouro Pedra de ouro Bandeira, bandeira Bandeira, bandeira Bandeira, bandeira Meio do risco até a maresia É uma procissão ali, a galera descendo Obrigado, meu Deus Mais uma abençoada, galera Essas eolas aí não tem jeito não, galera Essas eolas aí são do nada mesmo Eita, calma desse bandeira aí Só o esporão dele é um palmo Aí galerinha Olha como é que tá aí a produção da pescareta Pessoal Aqui embaixo é que tem bastante siri Tem alguns peixes aqui, né E aqui tá Aí, galera Cacha chapada aí, ó Até a tampa Tivemos que botar um pouco daquela outra ali Que é essa daqui do clube, galera Só peixe bacana aí Só peixe graúdo Eu já vou mostrar pra vocês É a produção direitinho, beleza Bandeirão Famoso Esparra, bandeira Esparra Esquerra Mas não tinha acertado nelas assim É, é uma coisa incrível Aí subiram Foi certo o outro, né É a loura aí, galera Pescadona bonita Loura Eita, esse aqui não acaba nessa mensaba Esse aqui é o teu Esse aqui é o grande meu Aí, galinha Aqui é só siri Ligando Só siri, galerinha Cadê a outra aí Separar as pescadas, né Pra só Separar aqui as pescadas, galera Facilitar aí na hora de Dividir E praia Tá certo? Tchau Seu seu rei. Seu seu rei. E açoio. A dona gravou o negócio. Essa é minha. Com certeza. A dona gravou o negócio. Só de uma amarezada galera. A gente nem filmou mais lá que não deu mais tempo. A gente tirou a rede na pré-mar da maré grande para vazar. Já passamos a amareza vazando. A vazão de toninho galera. Tirando feixe da rede. Lá na rede. Já fumou os termos da amareza. Já estava enchendo. Era certo. Foi só para vir embora. Amanecer bruto. E as louras estão aqui embaixo. Agora que vai começar a aparecer a loura. A camada aqui debaixo é só ela. É. Isso aí está Keith. E aí Fica pedra 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 o que que eu esqueci que eu tirei tudo oi 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 o Obrigado. É verdadeirão! Essa narradora, quando ela fala no rio, é só de cobrir. Vai pegar a loura! Loura! Vai pegar a loura! Vai pegar a loura! Vai pegar a loura! Vai pegar a loura! Tá demorando a loura! Vai pegar a loura! Oi! Tem pescada, tem peixe de esporão! Peixinho bom, tudo gordinho! Tem pescada misturada com pescadinha! Tem pescada misturada com pescadinha! Tem pescada misturada! só enchente graças a Deus deu bom demais mas é o que ele tá de quebra mesmo? tá que quebrou já é um macaquinho de feira o rajeio deu uns quilos aí? tá na hora zé você quer quanto? cinco quilos? não é muito assim não você quer dizer que era das asas ai já tem que se ligar tem que ligar na mão né que ela vai até a casa não tem problema não não tem problema não, você não fixa né coxa é uma coisinha tu não vamos assim para aí também para quem tu não adera comprar a festa ali? como é que eu vou saber, minha forma vou ficar Obrigado. Obrigado. Bom dia. Quer comprar a escada? É assim, galera. A gente tenta fazer o melhor aqui para ficar igual. Olha o bandeirão bonito. Ah, tá. Bom dia. Bom dia, meu irmão. Tá bom. Tô mago sem bandirinho. Tá. Bom dia. Tchau. Bandeirinha. É ruim de bandeirinha. Não, se quiser um bandeirinha também. Não. Pra gente até o ruim, não gosta. É. Bota na panela. Queria deitar sem um pouco. Sem. Ah, aqui. Vai sem. Um pão. Um pão doceiro. Doceiro. Bota lá. Tá ali separado. Sem pra ali. Tem essa sonha aqui pra uma coroa. Olha esse fone. Eu gosto desse sonho. Vou bater um pisco. Pega esse outro aqui. Tem um pisco que eu nunca comi. É borrado lá. Pra dividir o que é esse? E aqui. É, tudo faz. Pega dois. Pega dois. Não cair aqui. Trazer uma cadeirada. Agora tu vai ficar chorando. Pega dois aí. Pega dois aí. Pega dois. Ah, tá. Tem um pisciclo. Tem um pisciclo. Tem um pisciclo que tá com um rabunhado entorado. Tá pelo metade. Não cica. Tá vendo só pra causar a corinha? E vai chegar lá com a causada. Tem. Olha só. Fuzã. Tira mal essa daqui. Isso é porra. Isso é porra da mulher. Isso é porra da mulher. Tá. Só que tu vai começar a enganar pastoral. Não vai as coisas. Pega dois. Pega dois. Pega dois. Pega dois. Pega dois. Pega dois. Dois? Olha só que termina aqui para o dia. Vou botar aqui, né? Pegando por cima, né? Não dá, tem bastante aí. Ficaram fracos de enrolo, não. Ainda bem, né? Ainda bem, né? E esse aqui, ó. Vou botar esse lado. E tem esse aí, tem o proclaminho consertado. É o que eu consertei naquela hora, né? É. É. Olha isso. Tem os fritos. Vai estar rodando assim, senão as pessoas vão ficar bebidas. Tá bom, né? Tá bom? É, ganhando uma parte para o cirio, galera. Cirizado. Aqui mesmo tem que cuidar de meter a mão. Dá uma pausa agora, rapidinho. E aí, galerinha. Aqui a... Produção da minha aqui. Minha parte, né? Na verdade aqui já vendi já... Quatro quilos. Já vendi quatro quilos aqui, galera. O cirio também alguns. A minha produção, ó. Esse aqui é só o meu. Quase cheia a caixa ainda. Bastante peixe, graças a Deus, galera. Aqui o cirio também já foi feita-feira. Com a andar de rio. Com a feita-feira eu cirio que a galera aqui, né? Detona é certa, pô. E é isso aí, galera. Um abraço aí pra... Pra galera aí que acompanha nosso trabalho aí. De modo geral aí. Muito obrigado a vocês que estão sempre conosco aí nos comentários. Bem, isso aí foi a produção da pescaria que eu mostrei pra vocês aí, pessoal. Deu bacana aí, graças a Deus. Quero mandar um abraço aí pra Elenilson Pereira Reis aí de Santa Catarina. Obrigado aí pra você tá acompanhando nosso trabalho aí. Galera, a pescaria foi... Só uma amarezada, pô. Mas graças a Deus ele foi abençoado. Bastante peixe. É... A gente começou a tirar as reis de lá, pessoal. Na pré-mapa amarela vazar. Passamos a vazante todinha tirando peixe. Graças a Deus. Deu boa demais. Já saímos de lá amarejar. Enchendo já, galera. Correndo pra cima. E... Continuando me pôndo as reis, pessoal. Graças a Deus ele foi abençoado. Bastante peixe. Se ele também deu bastante. Vocês puderam acompanhar no vídeo aí. E é isso aí, galera. A pescaria deu boa. Mais uma vez. Graças a Deus. Muita adrenalina lá. Bastante vento. Bastante maresia. Mas é bom demais. É isso aí. Se inscrevam no canal aí. Deixem aquela joinha. Um abraço aí a todos vocês que nos acompanham aí. Que tá sempre nos comentários. Bora aqui. Os Kisu Pinta aí de São Luís do Aranhão. Nativo Daía. Daílson Souza. A galera tá sempre conosco aí. Gilmar. Gilmar Pesca. Canal de Coroa. Tamaranhão, galera. Homem que mata os surubins. Tô fazendo aqui essa. Calecezinho. Carregar os materiais de pesca. Que é muita coisa, pessoal. Aí é nessa botinha aqui, ó. Aí é muita viagem pro porto lá e pra casa. E acaba demorando bastante. Depois eu vou mostrar pra vocês dela direitinho aí. É que eu mesmo tô fazendo, galera. Só lembrando que eu não sou carpinteiro. Eu não sou ferreiro. Beleza? Mas... Parece que tá dando pro gasto. Depois eu vou mostrar pra vocês direitinho aí. E é isso aí, turma. Abraço pra todos vocês aí. Que Deus abençoe ricamente cada um. Se inscreva aí. Compartilhe. Pesca aí diversas aqui de Rosário Maranhão. Então... Agora, galera. Eu vou tá... Fazendo uma busca aí de uns conteúdos pra vocês aí. De espinhais. Beleza? Vou ver o que que eu faço por aqui. Pra mim tá mostrando umas... Pesca aí de espinhais pra vocês aí. Valeu, galerinha. Até a próxima. Valeu.